Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E voltamos agora com o quadro Entrevista, mas dessa vez de forma online, devido à quarentena, né? Vamos fazer essa transmissão. Depois de 18 anos do lançamento do primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, hoje conversarei com um dublador precioso, Carlinhos Silveira, que dublou o Sméagol Gollum na trilogia de O Senhor dos Anéis. Nós precisamos do precioso. Eles roubaram ele da gente. Muito obrigado aí, Carlinhos, por ter aceitado o convite e por nos conceder a honra aqui da sua presença no canal Bolseiro. Ah, imagina, a honra é toda minha. Imagina, eu estar aqui com vocês, batendo papo, isso eu acho ótimo, acho muito legal. Muito obrigado pelo convite, aliás. Eu fiquei muito feliz porque você aceitou e tenho certeza que será uma conversa surreal. Os fãs vão amar a sua presença aqui, é um personagem icônico, né? É um personagem que é fantástico, inclusive. É fantástico ter feito ele. É um presente ter feito esse golo. Agradeço muito a diretora, que foi a Neuza Azevedo, ela que me chamou para fazer esse trabalho. Nossa, fiquei muito feliz, foi muito legal mesmo. E nós ficamos muito felizes porque foi uma interpretação muito boa, uma dublagem muito boa, que todo mundo tenta imitar. Se tem um personagem que todo mundo tenta imitar, é o Smeagol, né? É, porque ele é uma figura diferente, né? É uma figura incrível. É uma coisa toda tortinha. E eu acho que tem uma coisa fantástica que bate no coração de todos nós. É aquele papo que a gente tem com a gente mesmo, né? Porque ele fala com ele o tempo todo, o Smeagol e o Gollum, né? O Smeagol é aquela parte boa, doce, carinhosa, que todos nós temos dentro da gente. E aquela parte terrível que a gente tenta esconder, mas que a gente sempre tem. Não tem um que não tenha. Verdade. Ainda estava comentando um dia desse sobre isso. Esses dois lados da gente, né? Todos nós temos isso, aquela coisa, você vai comprar um tênis, assim... Ah, meu Deus, acho que eu vou comprar aquele tênis, assim... Ah, não compra, bobagem, você já tem três, assim... Ah, tenho três, mas não tenho esse. Eu queria muito esse aí. Você vai gastar dinheiro à toa, bobagem. A gente conversa com a gente mesmo, né? É verdade. Eu acho que o Gollum e o Smeagol têm isso. Então, isso bate muito no coração da gente. Apesar que o referencial dele é outro referencial terrível, né? É. Já começa o processo dele entre ele e o amigo no barco, e ele já mata o amigo para poder ficar com o anel, né? Verdade. Então, o objetivo é outro. Mas essa coisa que bate no coração da gente, essa discussão da gente com a gente mesmo, eu acho muito legal isso. Sim, sim. Dava para você fazer uma frase de bem-vindos aí para o pessoal? Ah, vocês todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Cala a boca! Não tem nada que falar agora. Fica quieto. Cala a boca. Calo, calo. Cara, muito bom, muito bom mesmo, assim... Meu, é algo... Eu tenho uma história, vou contar uma história para você, porque eu fico até emocionado, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa, porque fez parte da minha vida, né? Eu tenho um canal, tem três anos esse canal, mas a primeira vez que eu assisti, eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, e eu não pude ir aos cinemas, né, assistir a Sociedade do Anel, porque foi pela idade, né, e não tinha com quem ir mesmo. E aí eu fui assistir a Sociedade do Anel através do VHS, fitas, era uma fita dupla, né? Eram duas fitas e foi para achar uma primeira vista mesmo. Tanto que eu peguei e aluguei, naquela época dava para fazer duas locações, né? De uma vez, você pagava como se fosse duas locações para ficar mais tempo com a fita, né? E eu assisti 12 vezes essas... Nossa! Desde o começo eu já era muito fã, muito fã. Então, quando eu escuto as vozes assim, cara, é algo que emociona muito mesmo, assim, porque isso fez parte da minha vida desde essa época, desde 2002, né? É, mas isso é muito legal. Quando a obra pega as pessoas, você vê uma coisa de 18 anos e a gente ainda está falando nesse assunto, né? Então, são trabalhos que a gente fez, que a gente acabou fazendo e que ficou, né? Não some nunca. Queria perguntar para você, assim, tipo, como que você entrou na dublagem, né? Me fala um pouco do começo da sua carreira, como que foi, assim? É, a forma que você entra hoje na dublagem, a forma que nós entramos naquela época, é bastante diferente. Eu sou ator desde 15 anos de idade, eu estou agora com 74. Nossa! Bastante tempo de carreira, né? Opa! Eu entrei, eu comecei não como ator, eu comecei como ator. Então, eu comecei lá em Santos, que é uma cidade aqui do litoral paulista, né? Do lado da cidade de São Paulo. Eu comecei lá e isso por volta de 61, 62, por aí. Eu tinha, assim, as pessoas com quem eu comecei, foi assim, a Pagu, por exemplo, que é a ex-mulher do Oswald de Andrade, né? Então, eu estive junto com pessoas muito fortes desde o começo. Quem fazia teatro amador naquela época era o Plínio Marcos, Neila Torraca, Jandira Martini, Bete Mendes, Serafim Gonzalez. E o Carlos Alberto Sofredini, que reformulou toda uma linguagem do teatro depois que veio para São Paulo. E aí, nós todos, aos poucos, fomos vindo para São Paulo. E nessa época, São Paulo era uma Broadway, né? Não era exatamente o teatro que a gente vê hoje. Um teatro mais íntimo, com poucos atores e coisa e tal. Nessa época, não. Nessa época, o que vocês veem hoje de musical, com o cenário subindo, descendo, 30 pessoas em cena, 40 pessoas em cena, eram os nossos espetáculos normais. Então, você tinha, em cartaz, 20, 30 espetáculos nesse nível, com 30 atores, não sei quantos figurantes. A gente ficava dois, três anos em cartaz, com uma peça só, com espetáculos de terça a domingo. Então, era uma carreira, era uma profissão. Nós tínhamos carteira assinada, décimo terceiro, férias, fundo de garantia, tudo que você possa imaginar, de um profissional, como o outro qualquer, de qualquer outra área. Até que o Hésio Ramos, que tinha feito um espetáculo comigo, que foi o Caio Ministério, pelo SESI, ele era um dos cabeças da dublagem brasileira. E aí o Hésio disse, não, você tem que vir para a dublagem, nós estamos precisando de atores, de teatro, para fazer dublagem. Foi uma fase, por início, final de 80 para 90, onde o cinema começou a ser mais molinho, menos pomposo, menos Greta Garbo, mesmo pra Gable, né? Então, já era uma coisa mais Brad Pitt, ou seja, o cinema começou a ficar naturalista. E precisava-se de atores, com formação de atores. Então, começou a entrar atores como Armando Tiraboski, Walter Breda, Francisco Bretas, e eles, não, você tem que vir para cá, tem que vir para cá, e eu acabei entrando por volta de 88, 89. Aí eu entrei na dublagem. Então, eu devia estar com meus 40 e poucos anos aí. Em 88, mais ou menos, eu fiz um teste para fazer o Raposão, do Maurício de Souza. Tem a turma da Mônica e a turma da Mata, né? Então, tem o Raposão. E eu acabei fazendo o teste e pegando o papel. Então, ali fui eu, Tata Guarnieri e Nelson Machado, numa direção da Angélica Santos. E ali eu comecei a entrar em contato com a parte de áudio, logo depois o Wesley me laçou, lá fui eu para a dublagem. Ou seja, eu estou nessa área de áudio desde mais ou menos 88, por aí. Ah, legal. Bastante tempo já. Eu nasci em 89, eu nasci em 89, então... Nossa senhora! É, eu estou aí uns 30 e poucos anos. Bacana. Então, conhecendo um pouquinho do começo aí, da carreira de dublagem, né? Também a carreira de ator do Carlinhos. Então, Carlinhos, também queria saber, assim, quais são as dublagens mais conhecidas? Você começou a falar um pouco do Chaka de Virgem do Cavaleiros, tem o Lester do Mundo de Bikman, né? Eu peguei ainda essa época aí, era muito legal, o rato lá, né? Nossa, adorava fazer uma série. Acho incrível. Como que é o Lester? Você lembra, mais ou menos? O Lester, ele é tanto pelo nariz. Ele é realmente a cabeça da criança. Então, eu peguei exatamente esse lado da cabeça da criança. Tem uma frase, inclusive, dele, que é muito engraçada, que ele diz assim... Eu não sou um rato, eu sou um ator shakespeariano, vestido de rato. E era incrível isso. Eu achava muito legal, porque realmente ele era um ator. Muito bom. E, de repente, ele virou um rato. E isso foi muito legal, e para mim foi uma experiência incrível. E o Chaka de Virgem também, o pessoal deve pedir muito, né? Porque tem muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, né? É, tem muito evento, inclusive, de animes, né, em geral. Eu faço vários animes. Eu faço o Sr. Juiz, do Medabot. Eu faço o Sr. Caiô, do Dragon Ball. Faço o Rapossai, do Rama 2. O Rapossai, inclusive, é muito engraçado, né? Ele é um estre, todo colocado, coisa e tal. A vozinha dele é toda colocada. Mas só que, de noite, ele vira um safado incrível. Ele sai roubando calcinha e sutiã, que é o grande negócio dele. É um personagem muito engraçado, ele. Aí o pessoal bate nele, diz assim... Que isso? Você é um sem-vergonha. Assim, não! Não me bata! Aí ele vira um chantageista imenso. É barato fazer aquele cara também, o Rapossai. Eu faço os personagens bem legais. Eu faço o Tio Chico, da família Adas, né? Fiz durante toda a série da família Adas. Eu faço o Tio Chico, aquele carecão. Eu tenho as coisas muito gostosas. E faço os atores também muito bons, né? Eu duplo o Woody Allen. Eu tenho o De Vito também, né? O Danny De Vito, que eu fiz agora, inclusive, o Dumbo dele. Você lembra como que foi o teste de dublagem, assim, do Smeagol, do Gollum? Assim, faz bastante tempo, né? Dezoito anos. É, mas foi engraçado. Todo mundo teve vários testes pra vários personagens. O Vacari ainda comenta que foram três atores pra dezesseis ou dezoito personagens. Que foi uma dificuldade, coisa e tal. Mas, de repente, a Neuza Azevedo me chamou, dizendo, olha, você que tem mania de fazer essas vozezinhas esquisitas, que eu sempre fico fazendo vozes, né? Essas vozezinhas esquisitas, coisa e tal. Tem um personagem que aparece lá no fundo e tem uma voz estranha. Você não quer fazer? Eu digo, ah, legal. Porque no primeiro episódio, ele só aparece lá no fundo, né? Esse, meu precioso! Eu quero, meu precioso! É lá no fundão só e pronto. De repente, ele desenvolve no segundo e no terceiro. E eu, na verdade, não fiz teste. Eu fui e fiz, né? É porque, assim, às vezes ela nem sabia que ele ia aparecer no segundo, né? E aos poucos a gente foi descobrindo que ele tinha duas vozes. E aí a gente foi percebendo que realmente é essa loucura que é esse personagem que, pelo amor de Deus, é uma maravilha de fazer pela loucura que ele... Sim, sim, sim. E como eu tenho muita facilidade de troca de voz, as pessoas dizem assim, Ah, e não te dá problema? Eu disse, nenhum! Eu fazia um Capitão Urso Azul, que foi pra cultura durante um tempo enorme. Eu gravava durante umas 12 horas esse Capitão Urso Azul e ele era um mentiroso de marca, né? Era um pirata. E ele ficava contando as histórias mentirosas de quando ele tinha um navio. E era uma voz que eu fazia assim durante 12 horas por dia, contando histórias incríveis. E isso eram 12 horas. Eu ia, saía dessa voz, voltava pra essa voz. Então, por causa disso, eles acabavam chamando pra essas vozes estranhas. E o Golo é uma voz super estranha, né? Tem uma que dá pra gente fazer aí. Você falou do começo do primeiro filme, que era só de só ficar gritando. Ele gritava duas palavras. Era condado e bolseiro, que estavam torturando ele pra dizer quem que roubou o um anel dele, né? E ele só sabia duas informações. Que era alguém do condado, que tinha o sobrenome bolseiro. E aí ele ficava gritando no primeiro filme. Condado! Condado! Bolseiro! Condado! Bolseiro! Muito bom, é isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente isso. É, e eu escutava, obviamente, tem uma... Como é que se diz? Tem uma coisa técnica jogada em cima da voz dele. E eu tentei fazer o mais próximo possível do resultado final. Entendi. Por isso que saiu essa voz toda assim, toda jogada aqui embaixo. E ele tem uma coisa esticada o tempo todo, né? Aquela coisa da maldade. E eu não consigo fazer a coisa se eu não fizer caras, bocas, bo... É o vício, é o vício de ator, né? Não tem jeito. Sim, sim, sim. Muito bom. E assim, a gente vê que é só a voz mesmo, assim, né? Porque eu imaginava... Lógico, eles tentam colocar, duplicar alguma coisinha ali. É, tem efeito jogada em cima. Tem um efeito, mas sua voz tá muito, tipo assim, próxima. O efeito não mascarou. É, tipo, a sua voz mesmo, né? Você consegue fazer. Eu procurei fazer o mais próximo possível, que essa é uma arte da dublagem, né? Sim. É, que o Vacari chega a brincar que nós não fazemos dublagem, nós fazemos copiagem. Ou seja, a gente tem que copiar o mais próximo possível do que o ator que tá na tela, seja o ator, seja o personagem, seja um boneco de desenho, coisa e tal, o mais próximo possível do original, né? Sim, sim. Mesmo os migos, migo, é todo ao contrário, é todo no céu da boca. Só que ele é meio choroso, ele tá sempre chorando um pouco em tudo que ele fala. Ele, ou seja, é aquele cara amassado, né? Sim. Pelo golo, por aquela coisa maldosa do golo, ele tá sempre amassado em cima disso. Até que tem uma hora que ele manda o outro parar, vai embora, vai embora, vai, vai, sobe daqui, vai. E de repente ele percebe que o outro foi. E ele entra em pânico, porque ele fica sozinho, né? Eu sei de como é que vai ser, cadê você, onde você tá? Ele começa a entrar em pânico, né? Porque ele se vê sozinho no meio daquilo. Ele fala, vai embora e nunca mais volte. Ele fala umas três vezes até que vai embora mesmo. E não volte, e não volte. E o cara não volta mais, aí ele entra em pânico. Outra frase icônica dele, o pessoal pediu, até fiz uma pesquisa com quem é membro do canal, tem uma membresia. Falei, mandem aí as frases que vocês gostariam, né? Que são marcantes. Uma delas é que ele fala, assim, pro Sam, que é o personagem que o Wendell dubla, né? Ele fala assim, hobbit gordo e burro, né? Hobbit gordo e burro. Muito bom mesmo. Porque quando ele é o Gollum, ele é muito... ele xinga mesmo, né? Ele xinga. Ele fala, o português dele é todo errado. Todo errado. Nós quer, né? Nós quer, nós mata. E o Esmigo não. O Esmigo fala com todas as palavras no lugar. É interessante isso, né? É legal. Essa parte maldosa, ele erra tudo. Sim, sim. E tem um momento também que o Sam, ele vai preparar lá um coelho, né? Cozido lá. Sim. Ele queria colocar batatas. E ele não sabe, o Gollum não sabe o que é batatas, né? E aí ele pergunta, o que é batatas precioso? O que são batatas, né? Mas aí é o Esmigo. É o Esmigo. Nesse momento ele é o Esmigo. Exatamente após que ele manda o Gollum embora e ele fica sozinho. Isso. E é a hora que ele procura a história das batatas. O que é batata? Come batata. Fica você com as batatas. Eu não quero batata. É engraçado. É isso mesmo. Ele não come essas coisas, né? Ele come peixe cru. Ele come peixe cru. É muito mais gostoso o peixe cru. Depois, o Gollum volta, né? Porque ele se sente traído pelo mestre dele, que é o Frodo Bolseiro. E aí ele se pega de novo naquele monólogo lá entre ele e ele mesmo, né? E aí o Gollum fala, né? É outra frase que o pessoal pediu, que é assim. Nós devia torcer o pescocinho dele. Ai, é verdade. Que é já quase o final do segundo episódio, né? Isso, isso. Nós devia torcer o pescoço dele. Gollum, Gollum. É engraçado. Esse Gollum é uma coisa que a garganta dele tá atrapalhando. É uma coisa dele jogar fora, né? Limpar a garganta pra continuar falando. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa palavra nem existe, não é nem nome. Ele tomou esse nome de Gollum por causa desse barulho que ele faz, né? É, é carro, carro. E você não cansa, não dói sua garganta, assim? Porque é bem crepitante, né? Não, é isso que eu te falo. Eu tenho essa facilidade de entrar e sair. Esse Capitão Ursa Azul, por exemplo, eu sempre cito a ele como exemplo, porque ele é impossível. A voz dele era uma coisa absurda. Era uma coisa... Não me lembro agora como é que era. Acabei de fazer agora há pouco. Eu fiz várias vozes, né? Sim. Durante toda essa minha carreira, eu fiz várias vozes. Isso eu já fazia desde meus 15 anos. Eu já peguei... Eu ganhei um prêmio de ator amador exatamente fazendo essas vozes num espetáculo muito doido que a gente fazia com a direção do Paulo Lara lá. Eu devia ter meus 15, 16 anos por aí. Então, eu já tinha muita facilidade. E aí eu tive cursos de canto, tive cursos de fono, tive fonos na minha vida, vários. Então, tudo isso me preparou a voz, né? Já deixou a voz muito preparada. Isso já na fase do teatro. Entendi. Pra você fazer de uma forma que não machuque a voz. Então, muito bacana. E algumas curiosidades do Gollum, do Sméagol? O que o Sméagol trouxe pra você que foi legal? Curiosidades sobre isso, o Sméagol e o Gollum. Olha, eu ganhei três prêmios em dublagem, né? Uau! É, eu ganhei um prêmio pelo Mundo de Bikman. Legal. E ganhei um prêmio também pelo conjunto de trabalhos até então. E eu ganhei um prêmio especial pelo Gollum. Uou! Pela interpretação do Gollum. Surreal. Isso foi por volta de 2003. Eu até te trouxe pra te mostrar. Uou! Mostra pra gente, irmão. Mostra pra todos vocês. Espera um bocadinho, deixa eu te pegar aqui. Eu trouxe até porque eu acho uma curiosidade muito incrível. Vê se dá pra vocês ver. Olha esse prêmio aí, galera. Ó, deixa eu ver se dá pra... Ó, isso aqui foi... Foi um prêmio que eu ganhei especificamente pelo Gollum. E aí, tem um outro presente que eu ganhei de um fã. Que foi isso aqui, ó. O Um Anel aí de poder. Ai, caiu. Foi o Um Anel. Foi exatamente assim que o Gollum perdeu o Um Anel. Ele caiu. Caiu. Mas olha que legal. Ele disse assim, olha, você não precisa mais se preocupar. Eu vou deixar esse Um Anel com você. E aí, ele me deu esse Um Anel. Olha que legal. Você ficou... O filme inteiro procurando Um Anel e... É, assim, você não precisa mais procurar. Vê se dá pra ver a... Tem inscrição interna e tudo. É o próprio Um Anel. Sim, dá pra ver. Muito bom. Muito legal. E outra coisa também é que eu consegui... O Kinder Ovo, ele colocou todos os personagens do Senhor dos Anéis, né? Ele disse assim, mas deve ser muito bonitinho o Gollum, né? E aí, eu comprei um monte. Porque eu disse assim, nenhum deles deve estar. No primeiro que eu abri, estava aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha aí, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que aí você vai ver melhor. Ó. Olha que bonitinho. Ele na pedra. Olha que legal. Muito legal mesmo. E foi muito engraçado que eu comprei um bando de Kinder Ovo, porque não sabia onde ia sair. E saiu no primeiro. No primeiro. Olha que sorte. Foi muito legal. Mas essa coisa boa que me deu do Senhor dos Anéis foi esse prêmio, que foi muito, muito, muito apaixonante. E essa memória que as pessoas ficaram, né? Dezoito anos depois, a gente está conversando sobre ele. Então, isso é muito legal. Isso foi muito bom em termos de carreira, em termos de tudo, né? Sim, sim. Muito legal mesmo. E o pessoal lembra, igual eu falei, né? Como é uma dublagem diferente e marcante, a galera lembra muito do Smeagol, muito do Gollum. Até quem não conhece muito sobre o Senhor dos Anéis, sabe o que é o Smeagol, sabe o que é o Gollum. Muito pela, lógico, a aparência dele, né? E pela voz, né? E pela voz. O pessoal tenta imitar. Eu não consigo, mas a galera tem uma galera que consegue. Pra gente finalizar aqui, gostaria que você falasse pra galera, na voz do Gollum, né? Pra eles se inscreverem no canal. Eu quero que vocês tudo se inscrevam no bolseiro. Se não se inscrever, eu mato vocês. Gollum. Gollum. Muito bom, muito bom mesmo. Obrigadão. Cara, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, a sua participação. Foi muito legal, muito legal mesmo. É emocionante, né? Por ouvir essa voz aí que a gente escuta sempre. Principalmente quem é fã, né? Todos aqui que são inscritos do canal são muito fãs. Eles assistiram dezenas de vezes. Então, eles escutam sua voz durante anos, né? Anos e várias vezes, né? Durante muitas vezes, assim. Então, isso daí é marcante, assim, pra gente. É muito bom que você participou aqui, desse momento, dessa entrevista. Muito obrigado mesmo, viu? Agradeço você por ter me convidado. E agradeço o seu canal. Foi muito legal conversar com vocês. É sempre muito bom estar em contato com... Pra quem a gente faz o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho a gente faz fechado, no estúdio, sozinho, solitário. Antigamente, não. Antigamente, a gente dublava com três, quatro, cinco, praticamente o elenco inteiro. Pelo menos as pessoas que... Os atores que estavam lá e os dubladores aqui, nós dublávamos todos juntos. E faz décadas que a gente não faz isso. A gente dubla um... Principalmente depois do advento do Protus, a gente dubla sozinho. E depois a mixagem disso. Então, nós somos atores solitários. E quando a gente encontra vocês, que é pra quem a gente trabalha, né? Pra quem a gente dedica o nosso trabalho, é muito bom. E é muito bom saber a volta disso. Que a gente, pelo menos, chegou um bocadinho no coração de cada um de vocês. Isso é muito bom. E eu agradeço demais essa chance de estar em contato direto com vocês. Isso é ótimo. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, os balseiros. Muito obrigado mesmo. Espero que em breve, depois de passar essa pandemia, depois que tiver uma cura aí pra essa doença aí... Ah, que eles falam que os deuses de Deus são. Que a gente possa se encontrar aí, pessoalmente, marcar um dia. Tem um quadro chamado Adivinhas no Escuro. É um quadro baseado exatamente no Gollum. Porque o Adivinhas no Escuro é um quiz, um quiz bem simples dos filmes, assim. Umas perguntinhas. Que é exatamente isso que ele faz nos filmes e nos livros. Ele gosta de adivinhas, assim. E quem sabe um dia a gente possa se encontrar aí e fazer esse quadro juntos, mais próximos. Pessoalmente, né? Dessa vez. Ah, legal. Tomara. Tomara. Que seja breve, por favor. Por favor. E é isso. Muito obrigado. Obrigado aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Deixa o seu gostei aí, senão o Gollum vai torcer seu pescocinho aí. Deixa o seu gostei. Comenta aí o que vocês acharam dessa entrevista surreal. Essa entrevista literalmente fantástica aqui. Obrigado. Com o Carlinho Silveira aí. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. E aí Obrigado.